Que se a eleição dividiu a população trabalhadora há três meses atrás, o direito à aposentadoria e à previdência pública vai unir o povo e nós vamos derrotar esse projeto que só interessa ao capital financeiro. É muito importante, e a população já está tomando conhecimento do significado da proposta. Primeiro, tira da Constituição as regras que possibilitam o acesso de mulheres e homens à previdência e coloca por lei complementar e as alterações, qualquer governo pode piorar ainda mais o que o Bolsonaro coloca. Segundo, entrega a previdência pública para os bancos num processo de privatização gratuita que além dos bancos se apropriarem da previdência pública, eles vão se apropriar dos fundos públicos e depois ainda vão cobrar taxa de administração do povo brasileiro. E assim o dinheiro que deve servir para a aposentadoria, para a assistência social, vai servir para engordar as fortunas de meia dúzia de bilionários sanguessuga da nação, que em particular são os banqueiros no Brasil. Portanto, nós não temos dúvida que o povo brasileiro não vai permitir a aprovação desse projeto aqui nessa casa. Nós sabemos muito bem a proposta, eles dizem que é para combater privilégio, mas essa proposta aqui só prejudica os mais pobres, só prejudica as mulheres trabalhadoras, só prejudica os trabalhadores informais, só prejudica os trabalhadores rurais, só prejudica aqueles que precisam do Estado e por isso nós temos a nossa previdência social. Nós precisamos dialogar com a população porque se é fato que essa reforma prejudica o conjunto dos trabalhadores, ela prejudica também o pequeno comerciante, o dono da farmácia, o dono do mercadinho, o dono da padaria. É preciso dizer que essa proposta provoca desemprego, porque tirar um trilhão da economia, um trilhão que move a economia para colocar no cofre dos bancos, essa proposta gera desemprego. E é preciso, e o povo brasileiro vai enxergar, com essa proposta, Bolsonaro prova que é um Robin Hood ao contrário, tira dos pobres para dar para os ricos e nós não vamos permitir. E um recado para os parlamentares, um ex-deputado de nome muito triste, Rogério Marinho, foi o comandante do fim dos direitos trabalhistas nessa casa. E o povo do Rio Grande do Norte mostrou o caminho que se dá aos traidores. E nós não temos dúvida, o seu Rogério Marinho e todos os deputados e senadores que sujarem as suas mãos votando a favor dessa proposta, nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador. E nós vamos mobilizar esse país, vamos dialogar com o povo, vamos parar esse país no dia 22, mas vamos seguir num amplo processo de diálogo com o nosso povo para derrotar a proposta dos banqueiros, do capital financeiro e dos bilionários quanto o povo brasileiro. Esse é o recado da Intersindical Central da Classe Trabalhadora.